Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo e este é um vídeo tutorial rápido para as pessoas que estão com dificuldades em fazer download do ForShared. Eu tenho muitos arquivos no ForShared disponibilizados para download lá no WRKids Channel, então vou demonstrar para a galera como é simples. Você precisa, é claro, criar uma conta aqui no ForShared e aí, estando logado no ForShared, você vem neste botão aqui. Ignore todo o resto. Eu acredito que as pessoas estejam, talvez, clicando em outros botões de download que andam reclamando que está baixando vírus e não tem sentido nenhum isso. Isso aqui não tem nenhum vírus nos arquivos que eu disponibilizo para download. Então você não pode clicar nestes outros ícones aqui. É este ícone branco aqui que fica ao lado do botão Share. Então, estando logado, você clica aqui em Download, este botão branco aqui que tem a nuvenzinha com a setinha para baixo. Clica para baixar e aí ele abre uma nova janela, mas você vai utilizar esta aqui. Então você espera, vai ter uma contagem regressiva de 20 segundos, clicando em Free Download. E aí você aguarda estes 20 segundos e o seu arquivo será baixado sem problema nenhum, diretamente para o seu computador na pasta que você configurou. Normalmente é a pasta Download do seu computador. Mais 4 segundos. E aí vejam que ele começa a baixar diretamente. Obrigado por fazer o download, por estar baixando o arquivo. E aqui começa o seu download e não haverá mais problemas nenhum. Espero que este vídeo tenha sido de ajuda, que todos consigam baixar agora a partir do ForShared, que não tem problema nenhum em utilizar aqui o ForShared para disponibilizar arquivos para vocês. Então, um videozinho bem rápido para ajudar aquela galera que estava com dificuldades. Espero que isso tenha ajudado. Dá o seu like e até a próxima!